O novo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, infelizmente errou em algumas palavras e cometeu alguns erros no que se refere à pessoa com deficiência. Talvez por falta de conhecimento? Muito provavelmente, tanto que deu até tempo dele corrigir. Mas, claro que a correção aconteceu mediante uma pressão que rolou nas redes sociais. Então me acompanha logo depois da vinheta para você ver o que rolou e como isso afetaria diretamente as pessoas com deficiência. Antes de qualquer coisa, eu preciso te passar uma informação. Aqui no canal a gente tem um parceiro, então essa é uma indicação minha do Madureira para você que está aí do outro lado. Se no final do vídeo você vier que precisa de ajuda com a isenção do seu IPVA, de repente seu carro ultrapassou aí os 100 mil reais, você quer ver maneiras de recorrer a isso, ou você quer vender seu carro antes dos 4 anos, a gente está abrindo muita ação lá e está ganhando a maioria sobre isso, você quer ajuda com qualquer coisa aí, isenção de rodízio, enfim, tirar uma CNH especial, chama o nosso WhatsApp consultor PCD, o número está passando aí na tela, está na descrição do vídeo, está fixado no primeiro comentário como um link para você clicar e já cair lá direto no WhatsApp, que um dos consultores vai te atender. O governador Tarciso cometeu um erro aí durante a semana, né? Não sei se você já passou por isso ou conhece alguém que passou, né? Não é incomum a gente conhecer, que é ter uma deficiência e ter que ficar provando que você tem a deficiência. Isso é muito chato. Principalmente quando a gente está falando de deficiências permanentes, né? Que inclusive tem que ficar renovando o laudo para provar que a pessoa continua naquela situação, né? E se a gente parar para pensar, isso não tem sentido nenhum, porque se a deficiência é permanente, ela é permanente, acabou, né? Fim de papo. Não tem necessidade da pessoa ter que ficar provando que tem a deficiência. Não sei se você lembra, mas eu comentei no canal aqui um tempinho atrás sobre o projeto de lei 665-20, que dá o diagnóstico permanente para a pessoa com transtorno do espectro autismo, o TER, né? E nada mais justo, porque o TER, de acordo com os especialistas, é uma condição permanente, né? Só para você entender, o autismo é um complexo transtorno do neurodesenvolvimento. Então ele não é uma doença. Como ele não é uma doença, ele não tem cura, né? O que pode e deve acontecer é que a pessoa receba o apoio e os tratamentos adequados para ter uma melhora ali na qualidade de vida. Então a pessoa pode ter uma melhora nos sintomas, mas ela não é curada. E esse projeto de lei que dá o laudo permanente para a pessoa autista estava tramitando e foi aprovado na LESP. E o que faltava era a simples sanção do governador Tarcísio. E aí que entra a surpresa, né? O Tarcísio simplesmente vetou integralmente o projeto. Depois que essa decisão dele causou um certo tumulto nas redes sociais, ele disse que teve uma interpretação equivocada sobre o assunto. Ou seja, que por falta de conhecimento ele foi induzido ao erro. E claro que ele apareceu nas redes sociais dele, né? O editor está colocando a postagem do Tarcísio na tela para você, onde ele disse que cometeu um erro e precisa deixar claro que o entendimento do governo aqui do estado de São Paulo é que o diagnóstico do TEA é permanente. Portanto, os direitos serão definitivos. Ele disse que essa foi uma falha e na página seguinte ele informa que o projeto será aperfeiçoado e que novas deficiências serão incluídas nesse laudo definitivo. Então agora nós aguardamos as próximas alterações no projeto de lei para que além do TEA sejam incluídas outras deficiências para receber o laudo definitivo, como foi dito ali. De qualquer forma, entre todos os males, pelo menos a gente teve o reconhecimento do governador quanto ao erro e a retratação nas redes sociais. Agora é aguardar para que o projeto seja melhorado e sancionado, né? Esperamos. Se você não quiser perder as atualizações sobre essas e muitas outras coisas que beneficiam as pessoas com deficiência, não esquece de verificar se você está inscrito aqui no canal e ativa o sininho. Se possível, deixe o seu like aí que contribui muito com o trabalho que eu e toda uma equipe lutamos para fazer isso aqui acontecer. E a gente se vê novamente amanhã. Eu espero você. Até mais. E a gente se vê novamente.